E agora nós vamos interromper a transmissão para acompanhar uma transmissão ao vivo no Palácio do Planalto. Felipe Matoso do Portal G1. Queria que os senhores falassem primeiro sobre como foi a reunião e especificamente para o ministro Simão, hoje saíram dois dados, um do IBGE, de que é a maior taxa de desemprego do país desde 2009, e outro que a arrecadação federal caiu 6,7% e teve o pior mês de janeiro em cinco anos. Então eu queria que o senhor comentasse por gentileza esses dados. Obrigado. Você quer falar do pior? Não. Bom, primeiro a reunião de hoje marca o início do projeto, ou a continuação do projeto, bem mais simples, hoje com nova formatação, em que eu assumi a presidência do Conselho Deliberativo como cidadão voluntário, prestando um serviço na área da simplificação de processos, sem prejuízo das minhas funções na presidência do SEBRAE. E hoje nós já demos início com algumas medidas que foram tomadas e decretos e propostas de projetos de lei com urgência, encaminhados ao Congresso Nacional. O primeiro projeto se trata de um problema de livros fiscais. Essa lei é de 1932, na época em que se falava que contador era guarda-livros. Os mais jovens talvez não se lembrem, mas o guarda-livros é aquele que a gente vê em figuras com uma pestana contra a luz, uma liga para não sujar os punhos, e fazendo os livros contábeis e trabalhava de pé. Era função do guarda-livros, hoje contador. O mundo evoluiu. Hoje nós temos todos os atos de empresa, principalmente as empresas que estão no lucro presumido ou no lucro real, com SPED na Receita Federal. Portanto, ele já faz a comunicação eletrônica. Mas como a legislação permaneceu, tem que ter o carimbo no livro físico. Então, você tem que abrir um livro físico, tem a entrada, tem a saída, e o dado do SPED só é convalidado a hora que tiver o carimbo da junta comercial no livro. Hoje existem 1 milhão e 800 mil livros em atraso de registro nas juntas comerciais de todo o Brasil, que é uma burocracia inútil. Hoje, então, este decreto da presidência regulamenta o processo por meio eletrônico. Portanto, os dados da Receita já estão convalidados, não precisa ter o carimbo no livro. E remanesce com o livro quem não está no SPED. E ele tem ainda a opção se ele quer ficar no livro ou se ele quer aderir espontaneamente ao SPED. O SPED é obrigatório para determinado porte de empresa, não é para outro. Então, passa a ser também uma opção da empresa usar meio eletrônico. O segundo, que trata de uma legislação de trapiches, que é de 1902. Vocês sabem o que é trapiche? Então, trapiche é armazéns gerais. E os armazéns gerais são obrigados a ter um livro entregue a cada 90 dias para ser carimbado com todo o movimento de entrada e saída do movimento dos armazéns gerais. Nós estamos mudando a legislação exatamente levando para o campo do mundo digital. Então, esses livros são digitais, é uma vez por ano, porque um armazém emite warrant e outras certificações. Então, isso é um ato de convalidação eletrônica. Portanto, o projeto de lei abole isso. O terceiro é o famoso tradutor juramentado. Tradutor juramentado, ele tem, para ser tradutor, prestar concurso na junta comercial. Há 20 anos que não tem concurso para tradutor, tem estados que só tem um tradutor. E esse tradutor registrado no estado não pode trabalhar em outro estado. Portanto, criou-se um cartório juramentado sobre o processo de tradutores. E hoje, o credenciamento de tradutor tem que ser uma coisa muito simples. Ou seja, ele tem diploma, tem certificações, tem cursos de pós-graduação. Então, através da qualificação dele, ele vai ser autorizado a operar. E se ele opera em um estado, ele pode operar em qualquer estado do Brasil. A mesma coisa, o leiloeiro oficial. Os leiloeiros também têm uma legislação que ele só pode atuar no estado onde ele está registrado. Isso também foi modificado dentro do projeto de lei. Leiloeiro. Aliás, uma curiosidade. Pela lei, o leiloeiro só pode trabalhar de segunda a sexta. Não pode trabalhar sábado e domingo. Você não me pergunta por quê, mas está na lei. Então, estamos tirando da lei. Pode trabalhar em qualquer dia, até porque os leilões de sábado e domingo podem ser até muito mais atrativos do que no dia de semana. Esses são alguns pontos que nós tratamos hoje na reunião, que ensejaram assinaturas de decretos e projetos de lei com urgência. Temos uma série de outros pontos que serão tratados já na reunião do próximo dia 30, visando transformar o Brasil ou tirar o Brasil de métodos medievais para trazer para a era digital. É eliminar burocracia que não faz nenhum sentido no mundo digital. Isso para a empresa. Depois nós temos a área que o Simão vai falar para vocês sobre o cidadão. Então, o programa Bem Mais Simples tem dois eixos, empresas e cidadãos. Hoje nós trabalhamos muito no mundo do cidadão. E mais um projeto que foi assinado, projeto não, decreto assinado, homologando uma decisão do Mercosul de criar um sistema simplificado de aduana, sistema simplificado aduaneiro entre os países, o que vai facilitar muito a entrada da micro e na pequena empresa no comércio internacional, que é o Simples Internacional. O objetivo do programa Bem Mais Simples, acho que foi falado pelo ministro Afif, de identificar e eliminar a burocracia que impacta o ambiente de negócios e impacta a vida do cidadão. Então, os encaminhamentos que foram feitos no dia de hoje são importantes, em especial para a melhoria do ambiente de negócios. Está associado a uma agenda de reforma do Estado que tem, entre os seus pilares, entre os seus quatro pilares, a desburocratização. Com clareza, com a compreensão de que essa é uma agenda permanente, é uma agenda de médio e longo prazo, mas será uma agenda constante do governo e a diretriz que a presidenta Dilma nos deu é que ela pessoalmente quer estar presente nas reuniões do Bem Mais Simples Brasil para que a gente possa evoluir e fazer com que a redução da burocracia, dos controles desnecessários, se reflita também no melhor posicionamento do Brasil do ponto de vista de competitividade, seja na abertura de empresas, seja na questão dos investimentos. Portanto, é uma agenda que dialoga também com a retomada do crescimento, é uma agenda que dialoga com a geração de emprego. Nós temos, apresentamos na semana retrasada, uma agenda de reforma fiscal, que ela é central também para a retomada do crescimento e para a geração de emprego, e que precisa ser também encarada como decisiva e como estratégica para o Brasil. não só com a necessária reavaliação das políticas públicas, de forma constante, sejam elas do ponto de vista de políticas na área social, na área de investimento, na área tributária, e também com a necessária limitação dos gastos, em especial os obrigatórios, em relação ao percentual do PIB. Então, são agendas que se complementam e que buscam que o Brasil retome a trajetória de crescimento e de desenvolvimento e de geração de emprego. É, as perguntas, a arrecadação. Não, é exatamente isso. Nós estamos trabalhando exatamente para reverter esse quadro, com a reforma fiscal, com a melhoria do ambiente de negócios, para que o Brasil retome a sua trajetória de crescimento. Carla Araújo, da Agência do Estado. Eu queria saber se essas medidas, se tem algum tipo de cálculo do impacto que elas podem ter economicamente falando, se tem algum número que o governo trabalha em relação a isso. E aí, eu não sei se o ministro pode responder. Dentro do âmbito da reforma administrativa, o Ministério do Planejamento falou que essa semana tinha previsão de corte de mais 140 cargos via decreto. Eu queria saber se isso vai acontecer até amanhã, ou não, se tem alguma previsão. Obrigada. Algum cálculo. Tem sim. Da autenticação de livros, no médio prazo, com a migração de quem hoje usa livro e pode ir para o SPED, a Deloitte fez um estudo, Deloitte, uma auditoria, ela fez um estudo. E esse estudo mostra que a economia que nós vamos ter será de 480 milhões de reais por ano. Só com taxa são 333 milhões, gasto com impressão de livros, 100 milhões, custo com aterramento, ou seja, depois tem que jogar fora, são mais 2 milhões, custo de reciclagem, coisa de 500 mil, e outros custos, 43 milhões, dando um total de 480 milhões, só com uma medida como essa mudando para o digital. Sobre, tem um outro estudo que nós vamos colocar em debate, foi uma decisão da presidência, colocar em debate no Conselho Econômico e Social, o Conselhão, que é nós discutimos um pouco a história da obrigatoriedade das publicações. porque hoje você é obrigado, como no sistema de antigamente, nós vivíamos dos éditos e proclames, você tinha que tornar público, antes era pendurado no mural, no mural, na época medieval. Depois veio a imprensa, passou a ser impresso. E hoje nós estamos no mundo digital e a legislação ficou toda ainda no sistema analógico. Então, hoje, só o ambiente empresarial gasta cerca de um bilhão por ano de publicações obrigatórias. E esta é uma migração inexorável. Vai acontecer para o mundo digital. Hoje, o mundo dos jornais, vocês que são jornalistas, estão vendo o tamanho da migração. E isto vai acontecer também na legislação legal. Então, nós queremos abrir um debate para que essa migração não seja traumática. Mas ela é imesorável, vai acontecer. Então, o programa Bem Mais Simples assumiu esta responsabilidade. Vamos debater no Conselhão e depois vamos debater em que prazo nós vamos migrar do sistema medieval para o sistema digital. digital, mas isso não volta atrás. Isso é sinal dos tempos. Com relação à reforma administrativa, a gente tem expectativa de publicação de mais alguns decretos nos próximos dias. Eu não posso precisar que dia que será publicado, mas são alguns ministérios que a gente já fechou. É importante dizer que nós estamos discutindo discutindo com cada uma das pastas, com cada um dos ministérios, o desenho necessário para que eles funcionem. Procurando poupar as áreas que têm uma atividade estratégica e finalística e concentrar os cortes em áreas que seriam, neste momento, não tão importantes. Então, portanto, há um processo negocial com cada uma das pastas para que nós, ao final, tenhamos um desenho que atenda à necessidade de desenvolvimento das atividades de cada um dos ministérios, tendo como radar a busca dos 3 mil cargos que devem ser reduzidos. Então, essa agenda está evoluindo bastante e acredito que consigamos, nos próximos dias, publicar mais uma leva de reduções de cargos. Ministro Afif, Andréia, Valor Econômico. Eu queria perguntar para o senhor qual a posição do governo sobre uma regra recente do CONFAS que obrigou as micro e pequenas empresas a... Elas agora são tributadas, compartilhar o ICMS na origem e no destino. Isso não é um aumento de burocracia? O STF agora deu uma liminar suspendendo essa regra do CONFAS, falando que é inconstitucional? Isso não é um retrocesso para o que o governo pretende? Bom, primeiro, o governo. Vamos falar, é o governo. Essa não é a decisão do governo federal. Essa foi uma decisão do CONFAS. O problema é que o presidente do CONFAS, formalmente, é o ministro da Fazenda. Mas foi uma decisão do CONFAS, foi uma decisão sem conversar com as partes, não foi uma decisão unânime, mas, como lá tudo tem que ser unânime, foi solidário, tem quatro secretários que não concordaram, e o mais grave, um parecer da Procuradoria da Fazenda Nacional, alertando da inconstitucionalidade da medida, principalmente no que concerne as micro e pequenas empresas. Segundo ponto, fizeram uma lambança em termos administrativos, porque o sistema de recolhimento de tributo por guia, uma em cada estado, é outra face da visão medieval, que ainda determinadas áreas do nosso fisco tem. E o que pode ser feito? Através da nota fiscal eletrônica. Nota fiscal eletrônica existe para isso, até porque você pode fazer todos os cálculos de origem e destino num processo único, com pagamento único, como é o simples, e aí imediatamente repartido entre origem e destino. Isto é modernidade. portanto, a nossa posição e eu fui o responsável por tomar a iniciativa de acionar o CONFAIS no Supremo e obtivemos a eliminar pela flagrante inconstitucionalidade do ato. E eu acho que agora a situação ficou tranquila para nós conversarmos para colocarmos o bem mais simples para funcionar também nesse processo. Portanto, separa o governo federal deste processo até porque ele entrou de gaiato no navio. Obrigada a todos. Essa foi a entrevista coletiva no Palácio do Planalto do presidente do SEBRAE Guilherme Afif Domingos e do ministro do Planejamento Valdir Simão após reunião do Conselho Deliberativo do programa Bem Mais Simples Brasil com a presidenta Dilma Rousseff. E nós voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR na TV do Governo Federal. Música 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 Obrigado.